Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias e eu sinto desespero no ar pelos comentários, a não, atividade, bicho de escritoras, etc. Penso que as pessoas estão com medo que os seus investimentos vão para zero, tal como indica aqui, não sei para que lado, aqui no design, penso que seja, aqui deste lado, F7, seja como for, é sobre isso exatamente hoje o que vamos falar, sobre as altcoins, sobre o crash que tem estado acontecendo, o derrame todo, o porquê e é exatamente aqui, agora mesmo, onde nós estamos. Porquê que as altcoins estão caindo, tá? Então, amigos, é por isso que é tão bom analisar a história e eu estou no mercado desde 2017, que é mais ou menos aqui, tá? Foi quando eu entrei, foi por aqui. E é preciso ter em consideração que as altos explodem, que o pico das, repara, desculpa, o pico das altos, está aqui, o pico das altos acontece 546 dias depois do ralvo de amigos, falta muito tempo, muito tempo, tá? Então, aqui aconteceu no, 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 dois ciclos atrás, aconteceu no ciclo anterior e quando acontece é num espaço de 5, 6 semanas, mês e meio, tá? Então, é muito difícil acertar exatamente quando isso vai acontecer. Rui, mas tens esta queda aqui, isto foi uma manipulação de mercado, que assustou muita gente, é evidente, e depois é que aconteceu com o pico do, 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 do mercado das altcoins, tá? Este não é o gráfico da, do bitcoin, apesar de parecer, porque é assim, quando o bitcoin sobe, ele levanta todos os barcos, não é? Então é isso, ok? Então temos, temos que esperar 546 dias para conseguir com que, estejamos no pico das altcoins, se isso bater, se o padrão, se repetir o pico, será em outubro de 2025, ok? Mas aqui há algumas considerações, já vou falar do crash, tá? Do porquê, mas eu acho que o pico será antes de outubro de 2025 e vocês até podem achar que é verdade ou não, eu digo isto desde janeiro do ano passado, tá? De 2020, estamos em 2024, 2023. Eu digo isto desde, desde que eu senti, até mais cedo, desde que eu senti que o mercado ia começar a subir, a seguir ao encerramento da FTX, da falência, eu tenho falado nisso, tá? Eu acho que o pico será antes de outubro de 2025, terá ser uma estratégia completa desde então, até 2025, exatamente para maximizar os meus lucros e minimizar as perdas, tá? E por isso a probabilidade é que, tendo tudo isto em consideração, é que estamos cedo no ciclo para as altcoins. Só quando o bitcoin cai um bocado, um pouco, as altcoins são, são sangradas, essa é a palavra certa, e já lá vamos mais sobre isso. Você pode pensar que o sentimento do mundo de cripto hoje até estaria com euforia, porque é assim, o bitcoin mantém-se muito perto do valor máximo histórico, que é o que quer dizer o VM grau. As memes explodindo. Calma, que eu já lá vou falando mais sobre isso. As celebridades estão criando as suas próprias memes, novamente, tal como aconteceu no pico do último ciclo. Mas, é assim, teoricamente deveria ser o final do ciclo, mas eu acho que não. Na verdade, eu tenho a certeza que não. Posso estar enganado, mas as probabilidades não mostram isto. O varejo, depois há outras coisas, o que o varejo, os plebs, como você, como eu, provavelmente você, porque os bilionários não vão estar aqui a ver os meus vídeos, o varejo não possui muito bitcoin. Eu não possuo. Estão a perceber? É o meu segundo maior investimento, é verdade, mas a maior parte do meu investimento, 99% está nas altcoins. É verdade, acho que agora é 99%. Não, não é 99%, mas é 98% que tem 1% em bitcoin. Deve ser mais ou menos isto. As altcoins têm tido uma performance menor neste ciclo. É verdade, Rui. Rui, porquê que elas não têm crescido? É assim, eu estou super satisfeito. Eu estou com 10 vezes no meu investimento das altcoins. E eu já vou explicar porquê que eu estou com isso. Outras, contra o bitcoin, está muito mais baixo do que em outubro de 2023, oito meses atrás. Só que para mim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, foram muito bons. Estão a ver? Foram muito bons. As outras, são todas as altcoins fora do top 10. Por isso, se você investiu pesado, mais abaixo, na valorização do mercado, no top, abaixo do 10, lá, então você realmente foi sangrado e não... E não pensou corretamente sobre o risco associado a ir de investir mais abaixo na valorização do mercado. Que é uma coisa que eu sempre repito. Tá? Existe um risco associado. E às vezes, quando o blue market está assim, como em outubro, novembro, dezembro, e as coisas estão entusiasmadas, as pessoas vão comprando cada vez lá, mais para baixo, no top, e se esquecem que há um risco associado. E depois, quando acontecem estas fases, elas são completamente dizimadas. Então, nós aqui, antes estávamos em outubro, e aqui estamos agora, e temos estes picos. E quando há estes picos aqui, muitas altcoins nunca recuperam, e nunca, nunca mais irão recuperar. Isto é assassinato puro de muitas altcoins. Por isso, é que o meu 99%, exato, 99% do meu investimento está no top 10. Porque isto não é a primeira maré que eu estou, nem é a segunda. Então, e eu não estou à procura de fazer 100 vezes. Porque na minha opinião, procurar 100 vezes, tem que ser como uma coisinha pequenina de investimento. Para ter uma ideia, apenas 8 moedas atingiram os seus valores máximos históricos, anterior, contra o Bitcoin, desde o feixe da FTX. Então, neste ciclo, desde quando houve o feixe da FTX, houve uma queda grande de Bitcoin, podemos chamar o final do bear market, e depois começou a subir. Desde então, apenas 8 moedas atingiram o valor máximo histórico. Outra coisa bastante interessante, é que as visualizações no YouTube estão atrasadas em relação ao preço do Bitcoin. Ou seja, quando o Bitcoin estava ali nos 69 mil e tal, ou 70 mil em 2021, havia 4 milhões de visualizações por dia. Hoje o Bitcoin está por volta dos 70 mil também, e há 800 mil visualizações por dia. Estão a ver? Então, o mercado não chegou, o retalho não chegou, e que não está interessado. E como isso se reflete, a má performance das altcoins, porque como nós sabemos, o varejo praticamente não compra Bitcoin e vai para as altcoins. E ao longo do ciclo, ele cada vez vai investindo mais lá para baixo, porque quer ficar rico rápido. Estão a perceber? E vou-vos dizer, existe muita forma de ficar falido, procurando caminhos, de ficar rico rápido. E existem muitas formas de ficar rico lento que funcionam. Estão a ver? E por isso, como eu dou muito valor ao meu dinheiro, que foi muito duro, eu não procuro muitas formas de ficar rico rápido. Muito dificilmente isso iria acontecer comigo, porque naquelas que me podem dar 100 vezes, eu meto um pouquinho de 0,01% do meu portfólio. E então isso seria praticamente impossível. Eu consegui fazer isso. Posso fazer 100 vezes, mas 100 vezes, vezes 10 dólares ou 50 dólares, ninguém vai ficar rico com isso. Continuando, já dá-me aqui a perder. Desde que o Bitcoin começou a correr da bula em Outubro, que para muita gente foi quando ele começou a correr a sério, mas para mim, ele começou no final, quando a FTX encerrou, aquilo caiu. Foi aí que começou. Foi aí que eu comecei a investir, a ser até em cheio. Graças a Deus este ciclo tem sido brutal para mim e quem tem seguido as minhas linhas tem sido brutal. Quem só vê os meus vídeos e não faz nada, não sei o que é que pode ter sido, mas para mim tem sido incrível. As altas não correram com consistência. E é verdade, não correram, mas correram bem até final de março. E agora toda a gente está desesperada. Primeiro, então vamos lá ver. Há aqui vários fatores. Primeiro, tem sido um ciclo liderado pela narrativa Bitcoin, não é? Tem sido todos os meus vídeos deste ciclo. É falar de Bitcoin, também, assim, é mais fácil. Porque se o Bitcoin sobe, todo o mundo sobe. Quando o Bitcoin desce, todo o mundo desce. Então, os vídeos também são ligados a isso. Mas a narrativa tem a ver com os ETFs. E isso impulsionou o valor máximo histórico do Bitcoin, logo desde muito cedo. E apesar do Bitcoin e as altcoins estarem interligadas, não houve assim um catalisador suficientemente forte para as altcoins ou o Bitcoin subir assim tanto e consistente e durante algum tempo para que fizesse assim uma onda e que o varejo viesse. Não se falou assim tanto na televisão. Estou a ver. Então, foi isso que aconteceu. Mas muita gente anda a brincar com as mimecoins. Por isso, em segundo lugar, as narrativas específicas tiveram a melhor performance. As mimes, inteligência artificial e real world assets, que é os bens do mundo real. Foram os líderes, claro, neste ciclo até ao momento. Não só isso, não é? A Solana também. A Solana e eu, depois de falarmos de ecossistemas interligados. Só quando há o problema das mimes? Se você não ficou milionário já com as mimes? O problema das mimes é que se você não acertou nas mimes certas, tem tido fomo. Fomo quer dizer fear of missing out, medo de ficar de fora. E tem FUD. Não, FUD ainda não. E uma forte tentação para reequilibrar. Ou seja, se você não investiu certo, agora você está com medo dos seus investimentos. E até pode fazer sentido ou não. Normalmente, nos ciclos, as moedas que performam melhor no início dos ciclos, por exemplo, desde outubro a março, como eu falei, serão as que vão continuar a performar melhor a partir de agora. Ou quando começar o bolo a sério, estão a ver? Então, eu digo normalmente porque há sempre exceções em tudo. Então, muita gente, às vezes, tem o hábito de dizer Ah, eu investi nesta moeda, ela já correu muito. Então, eu multipliquei o meu dinheiro bastante bem. Agora, vou vender aqui e vou comprar uma que pode performar melhor já. E, normalmente, esse é um grande erro. É tirar o dinheiro dos cavalos mais rápidos, para o meu entendo, mais lento, à espera que ele vá recuperar. Normalmente, em 99% das vezes, isso não acontece. Por isso, cuidado. A outra, é que isso pode acontecer, é que se você investiu mal, vender para reequilibrar. E pode ser uma boa solução, depende de como você vai fazer. Há muita gente que vai reequilibrar, continuando a investir em tokens muito arriscados, porque podem não dar em nada. Estão a ver, em vez de arriscar um bom percentual nas moedas que performaram melhor, mas mais acima da valorização do mercado. Mas, às vezes, jogam. Fazem como os jogadores no casino. Ok, eu tenho que recuperar o dinheiro que eu perdi, por isso eu vou arriscar mais. E, então, é aí que se perde tudo. Eu tenho feito vários vídeos a avisar tudo isto. E eu estou a explicar a situação atual. Terceiro, a diluição do dinheiro. Quando eu falo de diluição, é onde está o dinheiro. Nunca esteve na história da cripto tão alta. Porque, para terem uma ideia, só em maio, quase um milhão de novas moedas, tokens, foram criados. Quase tudo memecoins. Por isso, acertar numa memecoin é muito difícil, está? Com andar ali. A não ser que você tenha uma dica de alguém, etc. E, mesmo assim, eu já com dicas de alguém com muita experiência, já acertei uma vez ou duas e também já falhei outras vezes. Então, nunca há certeza. E, por isso, normalmente, os memecoins já fazem mais lógica quando elas já subiram bastante na valorização do mercado, no top. E aí, já você não vai fazer aquelas cem vezes ou mil vezes ou etc. Por isso é que eu nunca procuro isso. Porque é muito difícil. E o número de tokens, um milhão de tokens, é duas vezes mais do que tudo o que foi criado na Ethereum desde 2015 a 2023. Então, o dinheiro está todo diluído através de todas estas moedas. Não há dinheiro para tudo, não é? Quarto, o desbloqueamento de tokens está inundando o mercado. Quem ganha com isto são quem investiu antes do lançamento das moedas e está despejando em você, tá? E, neste momento, há mais de 200 milhões de dólares por dia. 200 milhões de dólares por dia de desbloqueamentos. Não quer dizer que quem recebe estes desbloqueamentos, que podem ser os donos da... Quem lançou a moeda, os criadores, os desenvolvedores, os VCs, os... Todo esse pessoal, os airdrops, todo o mundo vai vender, tá? Mas há uma grande sangria e isso mantém o preço dos tokens baixos, tá? Isto cria pressão de venda constante, suprimindo o mercado. E mais novos tokens estão sendo lançados todos os dias e, por isso, com mais desbloqueamentos inundando o mercado. Sempre... Estão a ver o que é que está acontecendo. E isto não acontecia no ciclo passado. Acontecia o lançamento de moedas. Se imaginam os números que nós estamos tendo agora e isso torna mais difícil as altcoins subirem. Por isso, amigos, é assim. Este ciclo tem sido dominado pela narrativa Bitcoin. Bom, somente algumas narrativas têm mantido boa performance. Os novos tokens estão a ser lançados como nunca antes. E a diluição está mais elevada de sempre. Então, não é surpresa que as altcoins não estejam a ter a performance que você gostaria. Para além de toda a história, até a história está rimando. Mas no ciclo passado, por exemplo, tanto a Solana como a Matic que já tinha feito 20 vezes, 50 vezes desde o seu lançamento foi perto do Halving. Então, é muito difícil hoje até compararmos com quantas vezes é que o seu token vai fazer. E quando, às vezes, as pessoas me acham muito conservadora pode ser que agora você me compreenda. Tipo, eu digo assim Ah, o Bitcoin vai fazer 3 vezes. E depois dizem Oh, Rui, só 3 vezes. Tais, mas é maluco. Oh, Rui. Ah, aquela moeda se fizer e eu digo assim Poxa, se a Solana fizer 700 dólares já seria incrível. Outras pessoas acham que vai fazer 2 mil e outras acham que mil é pouco. Estou a ver. E eu acho que 500 já seria espetacular. E 700 seria a loucura e eu provavelmente quando tiveram 700 dólares já não tenho Solana. porque já vendi tudo. Então, é muito difícil. É assim Eu estou na estratégia de ficar rico lento, mas certo. E para terem uma ideia no meu portfólio 99% está em todas as moedas do top 5. Top 5. Tá? Top 5. E depois tenho 1% em moedas lá para baixo entre o top 500 muito poucas a grande maioria no top 1000 anda ali no top 1000 que são altamente arriscados e por isso é só 1%. Eu posso perder aquele dinheiro todo e nada me acontece. E o meu DCA hoje continua a ser em moedas como NoSan na Júpiter e comprei alguma coisa de Phantom também. Então é e é isso amigos não e não estou não estou vendendo absolutamente nada. Tá? porque já me perguntaram se eu estou vendendo moedas para comprar Júpiter em NoSan mas não não estou fazendo isso. E eu vejo todas essas altcoins que eu tenho de valorização do mercado baixo está tudo com 50% abaixo do valor que eu comprei. Enquanto as minhas moedas do top 50 estão a fazer 10 vezes. Estou a ver. Então por isso todo o meu portfólio faz 10 vezes porque é muito dinheiro. Muito dinheiro que está investido tem muito pouco muito pouco Bitcoin ainda porque a minha estratégia vai ser trocar por Bitcoin no final deste ciclo. Quando eu achar que estamos a chegar ao final do ciclo. Estou a ver. Ok? Por isso é que eu só invisto em bens superiores por isso é que vocês não vêm fazer vídeos sobre meme coins porque é uma lutaria. É muito difícil. Ninguém vai poder dizer a você que esta meme coin que ainda nem é conhecida vai explodir. Podem ter sorte. Outras pessoas o que elas fazem é que estão sempre todas as semanas fazem dois vídeos sobre altcoins que têm grande potencial vão fazer 50 vezes vão fazer 10 vezes etc. Pois é eu também se falasse de 10 altcoins todas as semanas ao fim de seis meses eu já teria falado em umas mil altcoins eu com certeza ia acertar que é isso que eles fazem disso e eu já falei desta moeda estão a ver fiz 20 vezes só que eles não estão falando das outras 100, 200, 300 moedas que eles também falaram a mil moedas porque se eu falar de 10 moedas há 52 semanas 25 são 200 e tal moedas que eu falava se eu falasse em 10 moedas por semana estão a ver e isso é que é preciso a gente estar atentos vocês não me ouvem falar de muitas moedas tá e eu tenho acertado na mousse porque a técnica é de ficar rico lento epá fazer 10 vezes no mercado é espetacular se eu fiz é reparem fazendo as coisas devagar e pela certa eu se eu duplicar o valor do meu portfólio só fazer mais 100% eu já faço 20 vezes estão a ver por isso é que e 20 vezes é incrível tá 20 vezes é pegar em 10 mil reais e transformá-lo em 200 mil ou pegar em 100 mil reais e transformar em 2 milhões e isso é espetacular porque você tem mais outro ciclo para fazer outro outro é preciso é ter calma e paciência estão a ver por isso nunca persiga tokens que estão explodindo porque normalmente eles depois a seguir caem eu já passei por isto tudo todos os erros que eu estou falando eu já os fiz todos tá por isso é que eu sei e não me esqueço deles e tenho muito cuidado porque já perdi fortuna duas vezes e não quero perder mais então é isso amigos tá o dinheiro custa muito a trabalhar já agora ainda não acabou o vídeo agora tenho aqui algumas notícias espero que esteja a gostar do vídeo se sim esmaga o botão de curtir compartilhe comente vai ajudar aqui o Rui e o canal que eu agradeço imenso tá eu leio todos os comentários às vezes posso levar mais tempo que eu não contrato ninguém sei o que faço tá continuando ainda estamos cedo no ciclo ainda estamos cedo nos ETFs ok para vocês terem uma ideia esta tabela mostra aqui ou este gráfico mostra aqui o número de empresas que têm investido nos ETFs por exemplo na GBTC estão 623 empresas com uma média de 6 milhões cada uma de investimento é muito pouco aqui na BlackRock 411 empresas com uma média de 7 milhões aqui na Vanguard 232 empresas uma média de 9 milhões e todas as outras muito pouco por isso os grandes investidores e as suas posições no Bitcoin nos ETFs é muito pequeno e isso quer dizer que os centenas de milhões ainda estão para vir as dezenas de milhões ainda estão para vir porque 6 milhões é pouco 7 milhões 9 milhões é pouco então há muito para acontecer nos próximos tempos e talvez nos próximos anos sabemos lá se vai ver ciclo ou não outra notícia incrível e a Solana vai ter 10 mil transações por segundos verdadeiros uma coisa é dizer que vai fazer outra coisa é conseguir fazer em 6 meses aqui o Merd que é o especialista da Solana disse que quase conseguiram 2 mil transações por segundo verdadeiros depois de andar aqui com 1.8 e ela diz assim eu acho isto é uma uma adivinhação otimista que irão conseguir passar os 10 mil as 2 mil transações por segundo no ano novo quando chegamos ao ano novo daqui a 6 meses eu também acho que sim também vai ser vamos ter o Fire como é que é Flyer Fire o update deles que querem colocar isto pelo menos nas 10 transações por segundo outra notícia da Solana é que não querem mas estão trabalhando e eliminando os intermediários que cobram pelos pagamentos ou seja é mais de 3% por exemplo quando você usa o Paypal qual é a percentagem quando vende uma coisa no Paypal que eles cobram 5% quando você manda dinheiro para alguém quanto é que eles cobram para quem recebe às vezes é mais de 5% se for com um cartão de crédito tá então o que eles querem a Solana está a propor que os mercadores quem vende online pode eliminar o Visa quando eles dizem middleman ou homem do meio os intermediários é Visa Mastercard Paypal etc usando Solana Pay no seu Shopify por isso é que muita gente no meu grupo quando eu partilho ainda hoje comprei mais um curso sobre Bitcoin para programação porque tudo isto poderá revolucionar completamente a forma de pagamentos online vai ser brutal e através de celulares tá porque não é só online eu posso ir a uma loja que aceita eu pagar em dólar usando cripto através da rede Solana o SDT tal como a Tone também está fazendo através do Telegram eu penso que isto vai mudar completamente o intermediário e empresas como Paypal Paypal Visa Mastercard vão ser um pouco afetadas se não adaptarem o seu modelo de negócio tá também outra outras grandes subidas são a Júpiter que continua a dominar nos agregadores mas agora tem 73% do de todo o mercado para a market share desculpa 72% no market share Júpiter é muito mais muito mais 72,57 73% arredondado é brutal nos agregadores é mais é mais de toda a gente claro toda a gente junta não dá outra quem também passou a Uniswap em agregadores foi a Radium também está aqui em primeiro lugar a Orca também só a Radium na Orca imaginem então esta aqui não estava à espera sinceramente mas é realmente brutal da Radium que é um agregador da própria do próprio Júpiter então nós estamos vendo para onde é que vai o dinheiro Rui porquê que apostas tanto e eu tenho eu tenho Radium tenho Júpiter Rui e a Radium estou em lucro apesar de ser uma valorização de mercado pequena estou em lucro porque elas têm muita usabilidade e eu acho que os tokens do futuro que vão manter uma boa performance são aquelas que estão sempre a ser usadas consistentemente em movimentação de dinheiro porque é que o Paypal é tão grande estão a ver porque é Visa Mastercard etc e nós estamos falando de dinheiro como isto tudo é dinheiro eu acho é assim a minha opinião vale o que vale e as coisas estão ocorrendo bem e eu quero agradecer o vosso apoio o vosso carinho porque apesar de muita gente estar chorando agora agora é boa altura para fazer DCA agora até pode ser muito boa altura para alguém entrar no mercado agora seria uma fantástica altura porque estamos com preços mais baratos do que se calhar no início do ano em muitas altcoins de valorização do mercado baixa então é muito muito bom e se calhar até posso fazer um vídeo esta semana sobre as moedas que eu compraria se tivesse começado mas também o Varejo não está aqui a maior parte das pessoas que veem os meus vídeos não são novos mas digam-me se acham que se vale a pena fazer um vídeo desses terei todo o gosto a fazer ok por isso espero que tenham gostado do vídeo de hoje se sim esmague o botão de curtir e até quarta-feira com todas as novidades do mundo cripto até lá tenham o resto de dia fantástico tchau 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 tchau